Gente, tudo bom com vocês? Começamos o vídeo nessa zona aqui, nessa bagunça Eu tirei todas as roupas do guarda-roupa pra limpar Meu marido limpou ontem o guarda-roupa À noite Aí aqui ó, já coloquei algumas coisinhas de volta Tá vendo? Tirei só aquele grosso, sabe? Que faz muito, muito... Ah gente, olha só esse negócio como é que tá De umidade que eu comprei Lembra que eu mostrei pra vocês? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá Aqui no claro Ó, tá cheio d'água, dá pra ver? Pra vocês verem que aqui tem muita umidade Por isso que o quarto morre tanto Por isso que a parede fica assim, ó Tá vendo? Muita umidade mesmo Mas vamos vencendo, né? Sempre abrindo pra limpar Que tá meio de uma bagunça Enfim, gente, tá tudo uma bagunça É... A casa Tá detonada Bagunça Toda bagunçada Tentei aqui Meu café pra despertar Porque Eu tô com sono Tô com muito sono Minha cabeça fica pesada De sono E eu tô com coriza Sabe como é que é o nariz Coçando assim O olho ardendo Sabe como é que é que a gente fica Ó, tô assim E é muito ruim, gente Arrumar a casa desse jeito Essa Rafaela aqui pra cozinha Porque ela tava chorando Aí eu vou dar uma limpezinha no fogão Rapidinho aqui Eu não posso tá acelerando todos os vídeos Porque Meu celular não tem memória pra vocês Sabem, né? Mas enfim, gente Dá pra ir conversando Ai, caiu aqui a louça Dá pra ir conversando com vocês Assim Né? Eu não vou limpar o fogão assim De ficar Ó, meu Deus Que brilho Eu não tô Dando aquela limpeza não É só pra ficar Pra tirar a sujeira maior Sabe? Passando um paninho Porque É assim que é a vida Ultimamente eu tô tendo tempo pra nada, gente Tô Esse negócio De arrumar a casa rápido Complicado Porque eu fico toda hora parando Gente, me perguntando coisa Na internet Encomenda Aí eu tenho que parar Então é complicado E aí, pessoal Vocês estão vendo a Rafaela? Não, né? Meu Deus Graças Fala com o pessoal aí, Rafaela Oi, pessoal Eu tava chorando Minha mãe me pegou Porque eu não aguento Porque eu não aguento ficar longe da minha mamãe Eu não aguento Porque eu tiro a mamãe Eu não aguento A mamãezinha ali com ciúme Porque eu tirei ela daí Porque ela tava chorando E aí, como é que ficou Tá vendo? Não ficou limpo Aquelas coisas Mas Enfim É só pra deixar aqui Porque hoje eu não vou fazer comida Não vou fazer nada Então fica assim Agora eu vou mandar na cama Testar uma bagunça Pra esse mosquiteiro O mosquiteiro está furado Mas enfim É que a gente É que a gente bagunça Manda que tu vim, não Não Gente, a minha cama Eu deixo arrumada assim Mesmo só dobro Sacudo Deixo assim Deixo uma fase de amamentação aqui Porque se a Rafaela dormir Ela dorme aqui Eu boto ela ali E eu não coloco nada por cima Nenhuma coxa Nem nada Porque o marido chega Ele vai deitar também Então Eu deixo sempre assim Vocês já sabem, né? E o chão Tem muita coisa Tem que só que varre E passar o pano Ali tem uma tralhinha Uma baguncinha Mas eu não vou arrumar Aquilo ali hoje Porque Aquilo ali Eu preciso dar um Um destino pra aquilo ali Que ainda não tem lugar Porque eu fui da Raki Você lembra, gente? A Raki que ficava aqui? Que eu desmontei Então Eu nem sei se eu falo pra vocês Que eu desmontei a Raki Meu marido desmontou, né? Que eu vou fazer umas prateleiras E as coisas que estavam dentro dela Estão ali Então eu não sei onde é Que eu vou colocar Então eu não vou arrumar isso hoje A base de falar Que eu não ia mais fazer Nada a comida Mas eu coloquei Uma batatinha E uma cenoura Pra Pra cozinhar aqui Pra dar pra Rafaela Pra ela não Não ficar sem ter o que comer Sentei Crescentei uma beterraba também Quer dizer Um pedaço, né? Tinha uma pausa aqui, gente Só pra eu falar Rapidinho com vocês Que a Eloá Tá amando o livro Que eu comprei pra ela Ela tá um amor com esse livro, né amor? Cadê isso que tava aqui? Mostra pro pessoal como é que é Cadê isso que tava aqui? O que que é isso? É uma boneca Sim Aí você tem que procurar Aqui, né? São nove bonecas Procura Uma, achou Cadê a outra? Duas Três Cadê? Quatro Cinco Seis Sete Mais pra cima Mais pra cima Ali naquela Que tu olhou Tem outra Eu sei que são nove Aí, ó Mostra outra página Pra pessoal ver Como é que esse livro Ele é todo assim, pessoal Ó, essa outra página aqui É de outra história Ó O baile real O baile É uma tradição no palácio Onde estão as princesas Belle e Cris Aí Sempre tem É Algum acontecimento Com essas duas princesas E aí tem as coisas Pra procurar, né? Primeira coisa Que a gente vai procurar Onde que tá esse globo aqui, ó Globo É Brilhante Esse Já Já encontrou Muito rápida, né? Agora É esse aqui, ó Dois puffs cor de rosa São dois desse aqui Onde que tá? Muito bem Cadê o outro? Procura Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Sei não Procura 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 Aqui, ó Achou, mamãe Achou, mamãe Agora mostra outra página Mostra pro pessoal Como é que você faz Ó, pessoal Esse é Esse é de outro Cadê a roupa Que tava aqui? Ela sempre fala assim Vai procurar Achou Cadê o Achou Cadê a garrafa Só uma que tava aqui Cadê? Cadê? Achou Achou Cadê a saia Que tava aqui? É muito fofinho Eu fico só escutando Ela brincando Cadê a saia Que tava aqui? Ela deixou de se interessar Pelo desenho ali Cadê a saia Que tava aqui? Cadê? Achou Muito bem Isso é Que tava aqui watcha Cí Auch Very Yes Life Pronto, gente, essa é a arrumação que eu faço todos os dias, assim, pra manter a casa, né, um pouco apresentável, que dê pra viver dentro, agora eu vou guardar aqui a louca, e vou ver se eu gravo, deixando uma seguidora aqui do canal pra gravar um vídeo comigo, vou ver se ela vem aqui pra gente gravar, e vai ficar faltando arrumar o quarto das meninas, que eu não vou arrumar hoje, eu vou arrumar amanhã, amanhã é domingo, né, porque eu também não vou arrumar amanhã, porque amanhã é muito ruim, então, acho que só se muda, né, e o banheiro que eu tenho pra lavar, que eu vou lavar hoje à noite, né, meu marido vai estar em casa, é melhor pra mim, é pra lavar o banheiro que eu lavo mais sossegada, mas enfim, agora eu não vou fazer almoço, não vou fazer mais nada, eu vou só tentar gravar esse vídeo, depois eu vou lavar meu cabelo, só, gente, guardar a louca aqui, que eu já falei, né, é isso mesmo, é uma arrumação básica, nem passei o pano, nem nada, na casa, vocês viram, só colocar as coisas no lugar, tá, e pronto, só isso que eu faço todos os dias, agora faxina, faxina mesmo, precisando, mas não vai ser agora. Agora eu coloquei o leguminho aqui no prato, dei banho nela, não foi, meu amor, tá ali tomada banho, e eu vou dar pra Eva ali, comidinha. Bom, gente, terminei esbagaçando tudo, ela comeu esse tanto aqui que vocês estão vendo, foi pouco, mas depois eu tento dar de novo, mais tarde, porque ela não tá querendo, mas eu não desisto, é assim mesmo. Pronto, gente, já acabei de tomar banho, agora eu vou almoçar, e nós vamos almoçar, né, meu marido chegou do trabalho, e eu vim aqui finalizar o vídeo, então foi esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, se inscreva no canal, e até amanhã!